Calma, coração Não vem me machucar Você se apaixona e depois sou eu quem sou Tentei não me entregar Fugiu dessa paixão Tentei tirar você do coração Não deu mais pra aceitar O problema do meu lugar Não vou mais me enganar Eu não quero mais sofrer Deixa o tempo então passar E um dia vai saber que eu te amei Como nunca ninguém vai te amar Acreditei Todo meu amor eu quis te dar Me enganei Demorei pra perceber Que o meu coração não serve pra você Eu te amei Como nunca ninguém vai te amar Acreditei Todo meu amor eu quis te dar Me enganei Demorei pra perceber Que o meu coração não serve pra você Eu te amei Como nunca ninguém vai te amar Acreditei Todo meu amor eu quis te dar Me enganei Me enganei Demorei pra perceber E o meu coração não serve pra você Eu te amei Como nunca ninguém vai te amar Acreditei Todo meu amor eu quis te dar Me enganei Demorei pra perceber E o meu coração não serve pra você E esse amor é meu Só lembrinho Só lembrinho Nosso caso de amor Nunca foi de ilusão Só ocupo você Te entreguei Minha vida Diz pra mim agora O que é que eu vou fazer Se eu não diga a você No meu caminho Me sinto sozinho Tô tão sozinho Tantas cartas de amor Escrevi pra você Foram tantas Tantas forturas No seu coração Eu já tentei Mas não consigo nem imaginar Me vencer de amar Não vale a pena Não vale a pena Ai, ai, ai Coração bate mais pra lá Chega mais pra lá Solidão bateu na porta Mas não vou deixar Vou ficar com você Yeah, 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 yeah Eu já decidi Namoração Você fugir Chega um dia Vida sozinho Andando por aí Eu não quero mais Se eu crer Longe de você Como é que é? Que esse amor é meu Quem dá paixão Eu jogo tudo de lado Tão mal apaixonado Não adeus ou não Esse amor é meu E ninguém segura É desejo Uma paixão E não augura Porque esse amor é meu E não paixão Eu jogo tudo de lado Tão mal apaixonado Com a minha solidão Porque esse amor é meu E ninguém segura É desejo Uma paixão Sim, vamos Ai, ai, ai No coração bate mais pra um Chega mais pra Solidão bateu na porta Mas não vou deixar Vou ficar com você Eu já decidi Não vou deixar você fugir Chega um dia Vida sozinho Andando por aí Eu não quero mais Sofrer Longe de você Porque esse amor é meu É da paixão Eu jogo tudo de lado Tão mal apaixonado Não adeus ou não Porque esse amor é meu E ninguém segura É desejo A paixão É desejo A paixão Quem gosta faz o quê? É desejo Não adeus ou não Não adeus ou não É desejo A CIDADE NO BRASIL